A água que traz a vida, onde toda a natureza e a biodiversidade da Terra cresceram e procriaram. Esta mesma água, contaminada, maltratada, gera morte. Água que mata, um momento de reflexão, respostas para novas atitudes. Planeta Água A mesma água que salva, quando contaminada, torna-se um dos maiores problemas de saúde pública do planeta. A falta de água potável e saneamento básico mata 6 mil crianças por dia. Em um ano, são 2,5 milhões de mortes. A má qualidade da água atualmente mata mais que conflitos armados. 34 mil mortes por dia. Uma guerra silenciosa mata, sem disparar, um só tiro. A Organização Mundial de Saúde afirma que, ainda em 2006, mais de 1 bilhão de pessoas continuavam sem acesso à água limpa e em todo o mundo. 2,4 bilhões não tinham serviços sanitários básicos. Um, em cada seis habitantes da Terra, ainda é atacado por desinteria, principal doença relacionada à água não tratada. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 65% das crianças que são internadas vão parar no hospital com infecções transmitidas por água de má qualidade. Além da diarreia, epidemias de febre, tifoide e cólera estão diretamente ligadas à contaminação da água. Descobertas Descobertas Obrigado.